Então, hoje nós vamos estar falando sobre redes sociais e como você, manicure, pode estar fazendo a sua divulgação nessas redes sociais, principalmente para quem está iniciando agora nessa profissão de manicure, às vezes fica meio perdida, não sabemos por onde começar, onde divulgar. Então, nesse vídeo hoje eu vou estar explicando como que vocês podem começar fazendo essa divulgação, que foi experiência própria minha, nessas divulgações das redes sociais. Então, nós temos aqui o WhatsApp, né? Essa foi o resultado das redes sociais de 2023 no Brasil. Então, nós temos WhatsApp, aqui nós temos o YouTube, o Instagram, Facebook, TikTok, essas outras redes sociais aqui, eu quero só chamar atenção para essas duas redes aqui, que é o Pi e o Pinterest, tá? Então, nós vamos estar falando sobre como que você pode iniciar a sua divulgação. No início da profissão, principalmente as alunas do curso de manicure, elas sempre perguntam, fica nessa doutrina onde começar, o que fazer? Então, nós vamos lá. Aqui, o Quai é uma rede, é uma plataforma praticamente nova no Brasil, né? Só que assim, eu vejo muito resultado de entrega do Quai dos artigos publicados. Então, eles entregam, assim, muito rápido e tem, assim, muitas visualizações e isso é bom para quem está começando ser visualizado, ter essas visualizações. E o interessante do Quai é que ele não fica ali só 24 horas ou só naquele dia, vários dias, depois de até meses, ele está ali entregando o seu conteúdo. Então, o que eu faço? Experiência própria minha. Eu faço um vídeo, publico no Quai. Do Quai, esse vídeo já é compartilhado diretamente no Facebook, que você pode ali escolher o vídeo ou Reels, para divulgar. E do Facebook, então, publicou no Facebook, automaticamente ele já vai para o Instagram, porque eu selecionei essa opção de já ir para o Instagram. Então, com um vídeo só que eu posto aqui, automaticamente ele vai para o Face e automaticamente ele vai para o Instagram. Então, você já tem a mesma publicação em três lugares. No Facebook, se esse vídeo do Quai foi por Reels, você pega esse mesmo vídeo, você coloca ali no Feed e no Story. E o Instagram, a mesma coisa, tá? Então, o Instagram tem o Story, o Feed e o Reels. Como que funciona essas três funções? O Story, geralmente, são pessoas ali que te seguem, pessoas que estão mais próximas, pessoas que visualizam as suas publicações. No Feed são seus amigos, né? Então, você pode ali colocar arroba destacar para destacar para todos seus amigos. Então, no Feed são as pessoas que são seus amigos ali, só que não necessariamente aquelas pessoas que te seguem sempre. As pessoas que te seguem sempre, tá ali no seu Stories. E o Reels são pessoas que não te seguem. Por que que é interessante você colocar nos três? Porque você vai ter público daqui, público daqui e público daqui. Você vai ter o público de todos. A mesma coisa acontece aqui no Instagram, tá? Igual o Facebook. Depois nós temos o YouTube. esse mesmo vídeo que você fez aqui, você pode estar colocando no YouTube e no YouTube você pode estar colocando o vídeo e tem os vídeos curtos também, que o YouTube também é bem interessante. No WhatsApp, você pode estar montando grupos de amigos, de clientes mesmo, pra você sempre tá postando alguma novidade, alguma coisa interessante ali, sobre unha nos grupos e no status. Então, esse mesmo vídeo que você fez aqui, você vem aqui e publica no seu status. E uma outra plataforma bem interessante, que dá pra você divulgar bastante vídeos também, é o Pinterest. É bem interessante lá, tem bastante visualizações. Então, é interessante vocês criarem uma conta lá e publicar. Então, vocês viram que o mesmo vídeo, você publica em todas as redes sociais e você vai ter público curtidas de todas elas. O que publicar, né? A dúvida é sempre assim, ah, o que que eu vou publicar? Gente, coisas simples do dia a dia. Você fazendo uma unha, você tirando uma cutícula, você mostrando esmalte, você mostrando seu espaço. Não precisa ter uma grande elaboração pra você ficar postando nas redes sociais sociais. Hoje em dia, as pessoas gostam muito de vídeos, né? Porque vídeo tem música, tem interação, enfim. Então, coisas simples do dia a dia. O ideal é que vocês postem pelo menos de duas a três vezes na semana, né? Façam essas postagens e vão alimentando essas plataformas com essas postagens pra que vocês vão criando seguidores em todas as plataformas. A manicure nova que está começando na profissão nova não vai aparecer cliente do dia pra noite. Então, existe todo um trabalho. Tem que ser feito um trabalho de divulgação que essas redes sociais vocês começam, depois vocês podem estar pagando alguns anúncios, enfim. Mas vocês podem estar fazendo isso de forma orgânica, inicialmente. E de um vídeo só que você faz em um dia, uma coisa simples, você divulga pra todas as outras redes sociais. Vocês viram esse vídeo que eu estou fazendo aqui, que foi uma forma bem simples, que eu queria eu queria estar mostrando pra vocês como que vocês divulgam para as manicures que finalizaram o curso. E eu não tinha tempo de elaborar um vídeo, então eu peguei aqui uma forma simples, fiz um rascunho aqui pra que vocês, pra que eu possa passar essa explicação pra vocês. Então, assim, começa do simples, começa com o que você tem, cada dia mais depois você vai evoluindo, fazendo vídeos mais elaborados, enfim. O importante é vocês começarem a fazer a divulgação, tá bom? Tchau. Tchau.